O Enem foi lá na raiz, sabe aquele início na química em que você estuda a separação das misturas, substância pura? Lá você vê os gráficos de substância pura, mistura comum, mistura eutética, mistura aziotrópica. O cara tocou exatamente nisso, nessa questão aqui. Cara, é muito louca, mas eu vou fazer uma revisão pra você maneira, pra você não dar mole nesse tipo de questão aqui que você acaba esquecendo. Fica ligado aí. Enem 2020, digital, caderno azul, questão 121. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um note de óxido de silício SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura, graus Celsius versus tempo em minuto. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Ele aqui, então, fornece, gente, os dados do SiO2. Temperatura de fusão, 1.600 graus. Temperatura de ebulição, 2.280 graus Celsius. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Então, e aí, amigo? Cara, e aí que a gente tem toda uma conversa agora, gente, de revisão antes de fazer a questão. A verdade é que, se você está aqui no canal, é porque você sabe o Química com Arte, antes de resolver, vai fazer uma revisão geral para você. Então, vou fazer uma revisãozinha de como é que são esses gráficos. Fica ligado aqui no final de tudo, eu vou te dar um mazete maneirasso para você se ligar nisso. Mas é muito importante você entender. Os gráficos podem aparecer de novo, porque o Enem adora a parte introdutória da Química, a parte da separação das misturas. Gente, a partir das temperaturas de fusão e ebulição de uma certa amostra, você pode saber se aquilo está puro ou misturado com alguma coisa. Tá ligado? Repara só, só para você ter uma noção, o gráfico de uma substância pura, gente, ele tem esse perfil de aquecimento. Você tem aqui a substância no estado sólido. E aqui, você vai aquecendo, aquecendo. Quando chega, aqui por acaso, eu estou escolhendo a substância água, tá, pessoal? A água tem ponto de fusão de 0 graus Celsius e de ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar. Então, eu peguei a água aqui como um exemplo. Olha só, eu peguei a água a menos 20 graus, ou seja, a água é gelo. Aquela pedra de gelo, ela vai trocando temperatura com o ambiente e a temperatura vai subindo, 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 até que chega em 0 graus. Quando chega em 0 graus, gente, nós atingimos a temperatura de fusão da água, que é de 0 graus. A água vai começar a derreter. Ela vai passar do estado sólido para o líquido. Em todo esse intervalo que você vê aqui, gente, a água está derretendo. Aqui coexistem o estado sólido e o líquido. Sacou? Isso se chama temperatura de fusão, ponto de fusão. Até que quando chega aqui, chegou a temperatura ambiente, vai parar de trocar calor. Mas a água já está líquida. Já está assim, né, gente? Sacou? E aí eu vou aquecer. O potinho é de metal, lembra? Eu vou aquecer. Eu vou aquecendo, 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 até que eu chego em 100 graus. 100 graus é a temperatura de ebulição, gente. A água vai vaporizar. Ela vai passar do estado líquido para o estado vapor. Tem uma aulinha sobre isso aqui, é muito maneiro, é depois de ter uma olhada. Vou subir o cátio para você. Então, a água aqui, ela aquece. Grande característica de uma substância pura. A substância pura apresenta patamar, um degrauzinho, gente, ó. Aqui, ó. De fusão e um degrau de ebulição no gráfico de aquecimento. E dentro de resfriamento. Mas aí nós chamaríamos de condensação e solidificação. É uma outra parte que eu vou subir o cátio e dar uma olhada. Não vou falar disso aqui agora porque, pô, você vai ficar entediado da aula, né? Bem, isso é uma substância pura, ela tem patamares. Tá bem, gente? O resfriamento, como eu te falei, ele rola assim, ó. Ao contrário, a substância pura, ela também tem dois patamares. A diferença é que agora, como você está resfriando, a passagem do vapor para o líquido não se chama mais vaporização. Se chama condensação ou liquefação. E a passagem, aqui ficou líquido, do líquido para o sólido, se chama solidificação. Ponto de solidificação e ponto de liquefação. Tá bom, gente? Então, o importante é essa observação, ó. Todo gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura apresentará dois patamares que se referem ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição, no caso do aquecimento. Patamar, gente, degrau da escadinha. Não esquece isso. Agora, gente, é meio óbvio que se você mistura duas substâncias, você já não tem mais uma substância pura. Dá uma olhada nesse conceito de substância pura e mistura que eu tenho aí. O pessoal confunde muito. Substância pura é quando você tem só uma espécie. Se você bota duas espécies, digamos que elas têm um ponto de fusão e ebulição diferentes. Cara, você não vai ter mais um degrau. Porque quando uma estiver assim, uma quer ficar assim, a outra querendo subir. A outra quer ficar assim na ebulição, a outra quer subir. Então, o gráfico, gente, de uma mistura comum que a gente chama é esse aqui, ó. Mistura comum. Dá uma olhada nessa aula sobre gráficos, gente, que eu trouxe para você. Está aí no canal. Clica nela. Marca para assistir depois. Não agora. Tá bem? Vou colocar o card aí em cima. Então, a mistura comum, gente, ela não tem patamar nenhum. E para, ó, aqui é uma ascendente. Por quê? Porque quando um queria ficar puro e ter o seu degrau, o outro não quer. Então, acaba que a fusão inicia numa temperatura e termina na outra. Sacou? Como se fosse assim, mistura água e álcool. O álcool tem ponto de fusão de menos oito e a água de zero. Quando o álcool estiver fundido, a água não está fundida ainda, está sólida. Então, o álcool vai tentar fazer um patamar, mas a água não quer. Ela quer continuar subindo. E aí acontece isso. Gráfico da mistura comum. Mas aí. Mas se uma mistura, por acaso, tivesse ponto de fusão constante ou de ebulição constante, sacou, gente? Então, aí nós temos outros dois gráficos. Um gráfico que é quando tem o ponto de fusão constante, lembra, gente, sólido, líquido e vapor. Aqui o ponto de fusão é constante, tá ligado? As misturas que têm ponto de fusão constante, gente, são chamadas de misturas eutéticas. E as outras que têm o ponto de ebulição constante, que são essas aqui, olha só, são as misturas, gente, azeotrópicas. Eu inventei um azete muito irado, doutor. Olha só, para tu não esquecer. Substância pura tem degrau. Simples assim. Tem degrau. Agora só, gente, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Na mistura eutrópica, a estabilização do ponto de fusão acontece aonde? Na ebulição, né, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. A pergunta é aí. Quem se estabiliza lá no alto? Quem tem asa, Bruno? Sacou? Avião. Sei lá, pássaro. Então, ó, viu? Tá estável só em cima? Quem tem condições de fazer isso? Quem tem asa? Azeotrópica. Mas, claro, o asa aqui é um asa com a liberdade poética do Z. A gente pode, né? Química tem liberdade poética. Estabilizou em cima? Só quem tem asa. E estabiliza embaixo. Mas aí, como é que eu faço? Quem está na terra, né, gente? Estabiliza embaixo. Eu na terra. Eu terra. Sacou? Vai esquecer? Espera aí. Então, vamos ver se eu nebulizei os gráficos rapidinho. Deixa eu fazer umas tracinhas aqui para você. Se o gráfico tiver patamar de fusão e patamar de ebulição, substância pura. Se o gráfico não tiver patamar nenhum, mistura comum. Se o gráfico tiver só o patamar na terra, embaixo, mistura eutética. Eu na terra. Se o gráfico tiver só patamar em cima, azeotrópica. Cara, mas aí. Só na Química com Arte mesmo para eu ver isso. Maneiro, né, gente? Curtiu? Vamos continuar aí para te resolver a questão. Se liga aí. Pô, ele quer saber por que o gráfico é uma substância pura. O que você sabe? Que a substância pura apresenta os dois. Olha bem a observação. Dois patamares. O de fusão e o de ebulição. Já matou só por causa dessa frega. Ou seja, essa préviazinha da aula te ajuda para caraca, né? Você sabe, então, gente, que a resposta é a letra D de dado. Por que é a letra D, Mase, com o coraçãozinho para você? Porque na letra D, gente, você tem os patamares. Mas não deixa de chicar se a temperatura é a de fusão e a de ebulição mesmo. Está vendo, gente? O outro, gente, só para identificar e tirar onda, essa aqui, então, é a substância pura. Essa aqui é a resposta. Aqui, gente, nós estamos diante de quê? Cara, isso é tirar muita onda. Você ainda vai identificar? Isso aqui, gente, é uma mistura comum. Aquela que não tem patamar nem de fusão, nem de ebulição. Vou deixar B para o final, se você me permitir, para a gente falar daqui a pouco. E para, essa aqui, gente, estabiliza embaixo. Quem é que se estabiliza embaixo? Eu na Terra, amigo. Mistura eutética. Gente, essa aqui estabiliza em cima. Espera aí, quem é que se estabiliza em cima? Vou sair voando por aí, né, amigo? Quem se estabiliza em cima? A zeotrópica. Mas, aí, bacana. Entendi. Você está tirando uma onda nessa aula aí que eu estou curtindo. Mas me conta uma parada. E por que não é a letra B? Porque, olha só, gente, Na letra B, você só está vendo o patamar de vaporização. Sacou? Isso aqui é a passagem do estado líquido para o vapor. E como é que você sabe isso? O cara deu no enunciado, gente, o ponto de fusão do ferro, que era de 160. Você liga aqui. Olha bem. A 160, gente, o ferro passa do estado sólido para o líquido. Se ele fosse substância pura, deveria ter um patamar em 160. Só que, o patamar que você está vendo é só no 2230, que é a temperatura de ebulição. Então, você não pode afirmar que isso aqui é uma substância pura. Porque você não está vendo o primeiro patamar. O patamar de fusão. Que são maneiras, né? Eu é uma rei. É uma revisão. Tem certeza que te ajudou. E, cara, se você curtiu, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte. Se você puder compartilhar os vídeos do Mazei, do canal, para ajudar seus colegas. Eu tenho certeza que um monte de gente não lembra isso, cara. Seja parceiro. Então, compartilha pelo Telegram, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Como você puder. Gente, olha o seu professor de química. Pô, ele é maneiro. Ele vai te ajudar. Está com dificuldade, fulano? Pô, gente, a moral que esse cara vai te dar. Vídeo novo aqui, toda segunda, quarta e sexta, sempre às dezoito. Se você teve dúvida, eu venho aqui tirar. Eu não demoro mais de vinte e quatro horas para tirar uma dúvida sua. E o Mandaê, que está na descrição do vídeo. Cara, o que é o Mandaê, Mazei? É tudo. O Mandaê é um curso completo de química que eu te mando, gente. Basta você clicar no link. E aí, ele te leva para a minha plataforma, professormazei.com. Grátis, tudo grátis. Eu estudei grátis e eu gosto de dar todo o meu conteúdo grátis para devolver à sociedade o que eu recebi. Lá, você clica. Por exemplo, você tem interesse em um assunto mistura. Mistura eutética, aziotrópica, vai ter o link lá. Mistura eutética e uma videoaula com o Mazeizinho. Ah, separação de mistura. Uma videoaula com o Mazeizinho. Estecometria, que é o bicho para todo mundo. Várias videoaulas, vários links com videoaulas do Mazeizinho. Você pode ficar fora? Lógico que não. Então, se inscreve. Aciona as notificações, você fica sabendo o que está acontecendo aqui. E se você puder compartilhar, deixar o teu like e comentar, cara. Se dá uma moral para o canal, porque o YouTube vê isso como positivo. Porque eu não entendo, mas vê. Então, cara, eu te vejo na próxima e a gente já segue junto. Valeu, até lá.